Confirmada a data de lançamento dos novos Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra, galera. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo que a gente já sabe dos vazamentos desses aparelhos, baseado em tudo aquilo que os leakers já vêm trazendo há algum tempo sobre essa linha nova de celulares da Samsung. Galera, então fica até o final desse vídeo pra já ficar sabendo de como vão ser os novos Galaxy S23. Bora lá! Pois é, galera, dia 1º de fevereiro, já temos a data oficial do Galaxy Unpacked 2023, que é o evento que todo ano a Samsung faz pra poder revelar os novos aparelhos da linha Galaxy. Ela já fez um trailer oficial também, postando no seu canal no YouTube com alguns sneak peeks aí de como serão os novos Galaxy S23, galera. Mas a gente tem sempre aí, ao longo de todo ano, vários vazamentos de leakers que têm acesso a informações de dentro da Samsung e conseguem repassar isso aos pouquinhos ao público. E de todas essas muitas coisas que já foram vazadas sobre os novos Galaxy S23, vamos começar falando a respeito do design, galera, que não deve mudar tanto aí da versão Galaxy S22 pra versão Galaxy S23, principalmente a versão Ultra, já que os novos Galaxy S23, inclusive eu vou deixar algumas imagens passando aí na tela pra vocês, vão perder aquele módulo de câmeras que eles tinham atrás desde a linha Galaxy S21. Na verdade, desde a linha Galaxy S20 a gente já tinha um módulo atrás pra abrigar as câmeras, agora a gente teve uma alteração aí nos Galaxy S22, mudaram somente a cor, mas ainda tinha aquele módulo retangular ali pra abrigar as três câmeras, e agora nos Galaxy S23 a gente vai ter um corpo chapado com as lentes já integradas aí direto no corpo do aparelho, sem nenhum tipo de módulo. Que é basicamente a forma como o Galaxy S23 Ultra já era, né? Ele já tinha as lentes embarcadas na traseira do aparelho, e agora esse novo design vai vir pra todas as linhas, S23 e S23 Plus também. Como sempre, as melhores características e avanços tecnológicos vêm pra linha Galaxy S Ultra, galera, e desse ano não vai ser diferente. Então vamos separar esse vídeo aqui em dois momentos. Vamos falar primeiro aí do Galaxy S23 normal e o Galaxy S23 Plus, e depois a gente fala de todas as novidades que veio aí pro Galaxy S23 Ultra. Primeira coisa, galera, vamos falar de tela aí dos Galaxy S23 e S23 Plus. A Samsung não tem muito pra onde correr pra tela, né, galera? Ela já tem a melhor tela do mercado, é uma tela que já agrada os olhos de qualquer pessoa que pega, ela tá bem à frente de todos os outros grandes players de smartphones aí no quesito tela, então ela pode continuar mantendo a mesma tela que já tivemos aí nos Galaxy S22. Pra você ver conteúdo em alta definição, pra você tirar suas fotos e enxergar essas fotos depois na tela do Galaxy S22, cara, já era sensacional. Imagina você ter ainda pequenos avanços ali de tela na linha Galaxy S23, somente ali em questões de marketing, né, mas nada que chame tanta atenção de avanços tecnológicos nos Galaxy S23, já que a Samsung inclusive vende as suas telas pra outros aparelhos, né, pra outras marcas poderem utilizarem aí nos seus aparelhos. Então, de tela, vamos manter aí praticamente a mesma coisa. Debaixo do capô a coisa já muda um pouquinho, galera. Os novos Galaxy S23 de todas as linhas vão vir equipados aí com o Snapdragon 8 Gen 2, que é um chip da Qualcomm que tá sendo o melhor chip atualmente, galera. É um chip que já conseguiu marcar mais de 1 milhão e 200 mil pontos, vou deixar um print pra vocês aí também, mais de 1 milhão e 200 mil pontos com outros aparelhos que já estão utilizando esse chip. E isso demonstra que esse processador com certeza vai ser um processador que vai aguentar rodar qualquer coisa. Cara, a gente já tem o Snapdragon 8 Gen 1, que já é um processador que roda qualquer coisa com o pé nas costas, imagina mais uma versão atualizada aí do processador da Qualcomm integrado nos Galaxy S23. O que vai mudar um pouquinho é em relação à memória. Galera, alguns leakers tinham até vazado aí que os Galaxy S23 e S23 Plus não teriam mais a versão de 128, mas chegou um outro leak aí falando que agora vamos ter sim as versões de 128 GB no Samsung Galaxy S23 e S23 Plus. No ano passado a gente já teve o Galaxy S22 Ultra, começando aí por 256 GB, né, já excluindo a versão de 128, mas eu também acredito que a Samsung deva manter o 128, porque 128 GB já é o suficiente aí pra você poder utilizar no seu aparelho tranquilamente aí na faixa dos 3, 4 anos, dependendo do seu uso, sem encher toda essa memória. Esses aparelhos vão vir equipados também com 8 GB de RAM com memória UFS 4.0, galera, que é a memória que a gente tem atualmente mais rápida no mercado, cara, não tem nada mais rápido do que essa memória e essa memória é um espetáculo, pra você poder abrir os seus arquivos, abrir aplicativos com a maior velocidade possível. E claro, contando sempre com o Android mais atual e 4 anos de atualizações garantidos aí pela Samsung. Os Galaxy S23 e S23 Plus devem vir com telas de 6,1 e 6,3 polegadas, respectivamente, com as mesmas taxas de atualizações aí de 120 Hz e aquele painel lindo que só a Samsung sabe fazer nos seus aparelhos. Na parte de câmeras também não teremos mudanças tão significativas nesses dois aparelhos, as melhores mudanças vão ficar pra linha Galaxy S Ultra, que vai vir com alguns avanços tecnológicos a mais na parte de câmeras, mas aqui a gente deve continuar mantendo um sensor de 12 megapixels na parte traseira, outro sensor de 10 megapixels ultra-wide e mais um sensor de 10 megapixels de zoom ótico, galera. A Samsung até mostrou um pouco de alguns teasers aí que a gente teve com relação a fotos noturnas em baixa iluminação e esse deve ser um dos focos maiores que a Samsung vai ter em apresentar nesse evento de lançamento dos S23 com fotografias noturnas em toda a linha. No quesito bateria também vamos ter alguns incrementos pequenos nesses dois aparelhos, o Galaxy S23 passando de 3.700 para 3.900 mAh de bateria e o Galaxy S23 Plus passando aí de 4.500 para 4.700 mAh de bateria. Inclusive o carregamento deve continuar o mesmo, tá? Continuando os mesmos 25 watts na linha básica. Infelizmente, infelizmente, enquanto tem marca aí que já tá colocando 100, 120, 150 watts de carregamento na caixa, a Samsung não manda nenhum carregador. E você pode pedir um pra eles, tá? Você pode pedir um pra eles no site, mas eles não vão mandar um carregador rápido de 45 watts, que é o caso de suporte aí do Galaxy S22 Ultra no ano passado, né? Que também não vinha na caixa, mas você poderia comprar um carregador aí de 45 watts que ele ia carregar bem mais rápido do que os Galaxy S22 normal e o S22 Plus. E essas basicamente serão as mudanças que nós teremos aí nos Galaxy S23 e S23 Plus, galera. Então vai ser como se fosse um S22 S, né? Como se fosse uma pequena atualização, um pequeno upgrade das linhas que já tivemos no ano passado. As principais mudanças ficaram aí pra encargo da linha Galaxy S Ultra, galera, que agora vai chegar com uma câmera de 200 megapixels. Cara, esse provavelmente vai ser a coisa mais estrondosa que eles vão mostrar lá no evento, a coisa que vai chamar mais a atenção do público, galera. A Motorola já lançou o mesmo sensor que provavelmente a Samsung vai utilizar no Galaxy S22 Ultra, um sensor de 200 megapixels. Mas como vocês bem sabem, galera, megapixels não significa nada, tá? Megapixel significa tamanho de imagem. Então se você tem uma imagem com maior quantidade de megapixels, você vai conseguir dar um zoom naquela imagem ali bem grande sem perder tanta qualidade, tá? Inclusive você consegue imprimir se quiser um outdoor aí com essa imagem de 200 megapixels sem que ele perca tanta qualidade. Mas essa novidade, claro, vai ficar somente pra linha Galaxy S23 Ultra. E por conta desse sensor, deve conseguir fazer fotos aí com zoom aplicado de 50, 60, até 70 vezes sem perder qualidade. Eu lembro, inclusive, se você não assistiu o vídeo do Galaxy S22 Ultra que tem aqui no canal, eu vou deixar um card linkado aqui, ó, pra você poder assistir. E lá tem algumas fotos, cara, mostrando de como funciona o sensor aí com o zoom aplicado de 30 vezes. E o zoom de 30 vezes com o Galaxy S22 Ultra é completamente incrível, galera. Parece que a foto tá sendo tirada aí sem zoom nenhum, não perde nenhum tipo de qualidade. E agora com esse sensor maior também aí do Galaxy S23 Ultra, provavelmente a gente vai conseguir dar um zoom bem maior nessa imagem sem perder definição. Ainda falando das câmeras, devemos continuar com a câmera ultra-wide aí de 12 megapixels e mais duas lentes telephoto, uma de 3x de zoom e outra de 10x de zoom com 10 megapixels cada um. O Galaxy S23 Ultra deve vir aí com a tela de 6,8 polegadas AMOLED com painel Quad HD+, galera, com taxa de atualização variável de 0 até 120 Hz, a depender da atividade que você estiver exercendo aí no seu aparelho. E claro que vamos continuar tendo ainda a S Pen com algumas melhorias no controle de gestos e também na velocidade de utilização da caneta direto no aparelho. O processador do Galaxy S23 Ultra vai se manter o mesmo das linhas básicas, o Snapdragon 8 Gen 2, só que agora com 12 GB de RAM de memória UFS 4.0 também. Devemos ver também melhorias significativas em bateria no Galaxy S23 Ultra, galera, já que a Apple está sendo recordista de bateria aí com todos os iPhones. Foi recordista aí com o iPhone 13, o iPhone 13 Pro e o Pro Max e agora também está sendo com os iPhones 14, 14 Pro e 14 Pro Max. Então a gente deve ter algumas atualizações aí em bateria na Samsung também na linha Galaxy S23 Ultra, com 5.000 mAh de bateria e carregamento rápido de 45 watts. Até o momento esses foram os vazamentos sobre a nova linha Galaxy S23, galera. Pode ser que ainda apareça mais alguma coisa por aí, mas a gente pode perceber que não teve tantos avanços e acho que nem precisava de tantos avanços assim, já que o Galaxy S22 Ultra no ano passado foi considerado o aparelho melhor e mais completo do mercado por vários youtubers e vários veículos de imprensa aí muito famosos. Na minha opinião, o que devia melhorar mesmo, galera, é a integração da Samsung com o Instagram para tentar chamar a atenção de todas as pessoas que utilizam o iPhone, que tem a necessidade de ter uma qualidade boa nas redes sociais, e também em bateria, né, galera? Porque são nesses dois quesitos que, na minha opinião, a Samsung ainda perde público para a Apple, cara. Então, quando a Samsung conseguir focar em ter uma qualidade instagramável aí no aparelho, assim como a Apple consegue fazer nos seus aparelhos, e conseguir também ter uma bateria que dura aí pelo menos dois dias de utilização tranquilamente, de uso moderado, pode ter certeza que aí eles vão conseguir desbancar a Apple com certeza, e vão conseguir aumentar a sua cartela de clientes fidelizados ao longo do mundo inteiro, né? A Samsung já é líder de vendas aí em diversos países, acho que inclusive aqui no Brasil eles são líderes de vendas, só que eles são líderes de vendas porque eles têm aparelhos que custam 700 reais, e é mais viável para o público brasileiro conseguir comprar esses aparelhos, diferente da Apple, que não tem. Mas isso a gente vai ter que esperar para ver se vem melhorias na linha Galaxy S23 também. Então vamos aguardar aí o dia 1º de fevereiro o lançamento dos Galaxy S23. Esse evento vai ser transmitido no canal da Samsung e também no próprio site deles, você vai poder conferir então esse evento em inglês, mas depois do evento pode ficar tranquilo que eu vou trazer aí tudo o que eles trouxeram para vocês no Galaxy Unpacked 2023. É isso galera, esses foram os vazamentos que já tivemos aí dos leakers sobre os novos Galaxy S23, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de todos esses vazamentos e se eles realmente vão vir para esses aparelhos esse ano. Inclusive eu vi um meme muito legal na internet que mostrava como seria o Galaxy S23, vou mostrar aí para vocês agora e vocês deixem aqui nos comentários se vai ser isso mesmo ou se eles vão trazer grandes avanços tecnológicos nessa linha. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like aí embaixo, cara, desce a página, clica no gostei, clica no joinha que assim o YouTube vai divulgar esse vídeo para outras pessoas assistirem e se você gosta de reviews de tecnologia, gosta de ficar sabendo de notícias do mundo da tecnologia, se inscreve aqui embaixo também e clica no sininho para sempre receber notificações quando a gente tiver algum tipo de atualização ou vídeo novo aqui no canal. É isso galera, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo Tec na Tela. Tamo junto rapaziada, até mais!